Olá, amigos da TV O Impacto, hoje aqui fazendo uma visita à festa literária do espaço Pérola do Tapajós, em Santarém. E a exemplo do que fizemos no ano passado, recordo aqui, recebendo mais uma vez a visita aqui, o nosso município, do Edson Carlos, que é quem coordena o estande da Câmara dos Deputados, e mais uma vez, marca a presença aqui nesse encontro. Bem-vindo mais uma vez, Edson Carlos. Muito obrigado, obrigado pela recepção que toda a equipe e eu temos recebido aqui da cidade e das autoridades. Estamos felizes de estar aqui novamente. E, aproveitando a oportunidade aí, hoje nós estamos com um movimento muito grande e a festa vai prosseguir até o dia 17. Em termos de Câmara dos Deputados, o que você tem para apresentar a prova aí? Bom, a Câmara continua com a intenção de trazer sempre as publicações que a editora manda para que o cidadão possa ter acesso ao que nós fazemos, ao que nós publicamos. E, desta feita, nós estamos trazendo como novidades a legislação ambiental. Temos também o livro A Voz da Esperança, que é um livro de poesia do Castro Alves, muito leito. Nós temos coisas novas como Os Imortais, que fala sobre os gostados da academia. Temos ainda a Úrsula, da nossa primeira escritora negra no país. Afora, as legislações, como, por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Maria da Penha. Temos um livro muito importante, que é este aqui. Voto Feminino. Voto Feminino. Não é que é uma coisa que é necessário que as mulheres saibam como elas alcançaram o direito de votar. E o nosso carro-chefe sempre, que é a Constituição Federal. Eu lembro que, no ano passado, aqui, Carlos, você apresentou, inclusive, o prazer até de receber um de brinde daquela chamada Constituição Infantil. Sim. É uma Constituição em miúdos. Em miúdos, isso. Não é que é feita para crianças de até 13, 12, 13 anos. Aquela produção é feita pelo Senado Federal, da Livraria do Senado. Desta feita, o Senado não veio, não pôde vir conosco. Nós íamos sozinhos. Mas, no ano passado, estávamos juntos. E esta é uma publicação que é feita por eles, pelo Senado Federal. Por isso que, este ano, nós não estamos com ela aqui. Mas está com a principal aí, que é a Constituição. Estamos com a principal, não é? E ainda com a capa da edição comemorativa, não é? Dos 30 anos da Constituinte. Edson, dá para você fazer uma comparação, em termos do ano passado com este ano, já? Assim, para nós que saímos com o parâmetro do ano passado, E, para comparar este ano, o que nós notamos aqui, Afora, não é? A recepção que é sempre muito calorosa, muito agradável das pessoas, E a aceitação que as publicações da Câmara recebeu, E que continua recebendo, Nós só temos que enaltecer o evento. Eu tive a oportunidade de falar com o prefeito da cidade, O secretário de Cultura do Estado, Para que eles confirmem, com mais antecedência, A realização desta festa literária. Porque isso dá mais segurança para que as outras editoras possam participar, E vocês vão ter a oportunidade de conhecer novas edições, Novos projetos e novas obras, Que, havendo segurança da festa literária, Com certeza as editoras comparecerão. Então, comparado ao ano passado, Nós estamos dentro do mesmo ritmo, E pensamos no mesmo sucesso que foi o ano passado. Eu tinha uma informação aqui, De que vocês estão com um amplo estande aqui, Muito material, E, de repente, a possibilidade de não se vender tudo. E parece que já tem um destino definido sobre isso. É, esta questão da doação. Isso. Nós saímos com o intuito de ajudar as escolas, Os colégios que tenham bibliotecas, E nós temos uma limitação, é claro, Mas é possível, sim, Que algumas escolas possam ser contempladas, Com doações que nós fazemos, Com o intuito de que, Na biblioteca das escolas, Fiquem as obras importantes, Para que os alunos tenham conhecimento, Do que nós fazemos. Isso, sim, É, nossa interação social com as cidades, E essa contribuição, A gente sai já com a certeza que podemos fazer. É, antes de terminar, De repente, o nosso internauta aí, Não pude vir aqui, A festa literária, Se interessou por algum, Produto, algum livro, Ele tem um endereço eletrônico, Que ele possa entrar em contato com vocês? Tem um endereço eletrônico, Que é livraria.câmara.leg.br, Ele pode fazer qualquer pedido, Através da livraria, Que ele receberá, No preço que nós temos aqui na feira mesmo, Sem custo de correios, Isso é importante dizer, Que é sem custos, Além de que, Entrando na livraria da câmara, Ele pode baixar também, Alguns produtos em PDF, Não é? Aqueles que, Estão mais habituados, A eletrônica, Eles baixam em PDF, E utilizam o PDF, Outros gostam, Que nem eu, Mais de folhear o livro, Não é? Verdade, Às vezes, A pessoa diz que é mais gostoso, Folha por folha, Não é? Sim, Exatamente. Ah, Deu o seguinte, A gente vai terminar, A TV e o Impacto, Mais uma vez, Desejo sucesso aí, Para o trabalho de vocês, Que continuem, E que no próximo ano, Estejam de volta. Se Deus quiser, Uma nova equipe vai estar aqui, Porque, Enquanto a cidade nos receber bem, Como tem recebido, Com certeza, Nós temos a intenção, De estar sempre presentes. Sempre sobrando, Aquele tempinho, Para visitar o Té do Chão. Eu vou tirar, Um pedaço de uma manhã, Dessa aí, Para não passar em branco, Com certeza, Tem que ir lá, Provar aquele peixinho, Que eles fornecem lá, Para nós, Quando nós estamos lá. Tá certo. Prazer muito grande, Revê-lo, É isso, É a TV e o Impacto, Sempre levando, A melhor informação para você, Falando aqui, Do Espaço Pérola do Tapajós, Que é onde está sendo realizada, A festa literária, Para a qual, Nós convidamos você, Ainda não veio, Venha visitar, Venha conhecer, Todo esse conteúdo, Que está sendo oferecido, Aqui para a sociedade, E você que já veio, Até domingo, Tem a oportunidade, De ver de novo. Grande abraço. Até logo, Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho